Olá, eu sou o Newton e eu tive uma ideia, galera, que assim, me veio do nada, não sei se alguém já teve essa ideia alguma vez na vida, eu espero que eu seja o pioneiro com essa ideia, mas, enfim, acho que alguém já deve ter tido essa ideia, assim, mas não da forma que eu tive agora, não sei, enfim, whatever, eu sou o Newton e vamos lá. Agora, galera, você quer treinar X-Infinity? Qual que é o problema maior de jogar X-Infinity pra melhorar no joguinho, né? O problema maior em jogar o X-Infinity é que você tá ali e você pensa, hum, interessante, quero melhorar o jogo, pra melhorar o que você tem que fazer? Muitas vezes você tem que jogar mais partidas. Geralmente, o que realmente põe a pressão de você precisar melhorar é justamente o fato de você ter que manter os troféus, né? Mas existem algumas pessoas que estão aí bem no comecinho do jogo que elas basicamente não... não tem muito como aprender o jogo sem perder tantos troféus e algumas acabam aí descendo abaixo dos 800 troféus, que atualmente é uma faixa de troféus que, galera, você não quer ficar abaixo de 800 troféus, né? Porque se você ficar, você não recebe nada em SLP. Não receber nada em SLP é uma coisinha complicada. Enfim, liguei a luzinha do meu headset no meio termo, mas enfim, vamos lá. Ó, o que que eu pensei? Eu pensei em uma forma de fazer todo mundo que quiser, né, treinar, jogar partidas entre si aí e tudo mais, e não perder troféus pra isso. Como a gente faria isso? Adicionando outras pessoas pra jogar com a gente. E olha só o que que eu pensei pra gente fazer agora. Esse é meu Discord, esse aqui é meu Discord, e lá no nosso Discord entram pessoas basicamente pra perguntar sobre consultorias, pra fazer consultoria comigo, entram pessoas pra só saber, só participar de uma comunidade de X-Infinity e tudo mais, né, porque ultimamente a maior parte das pessoas tá querendo, tá entrando por conta do X-Infinity, né? Tem ali lugar de recrutamento de escolinha e tudo mais, tem sempre isso. E agora eu pensei em um meio, né, uma forma de chamar mais pessoas aqui pro nosso Discord, justamente fazendo o que? Não necessariamente com o objetivo de chamar vocês pra cá, mas com o objetivo de ajudar pessoas que querem treinar, entendeu? Pessoas que querem ficar jogando muitas partidas e aprendendo, jogando partidas e tudo mais, sem necessariamente nem precisar entrar em uma chamada pra isso, né? Às vezes podem, vocês podem entrar nos canais de voz lá, obviamente, tem uns canais de voz pra vocês entrarem, talvez se ficar muito cheio eu vou criar mais canais de voz pra vocês, tá? Mas por enquanto é uma ideia inicial e eu gostaria que vocês participassem, beleza? Então todo mundo aí que já fez consultoria comigo ou não, todo mundo que conheceu meu canal e quer melhorar aí no X-Infinity e tudo mais, vem aqui nesse chat de texto, eu vou falar o seguinte, vocês vão mandar mensagem nesse chat de texto aqui que eu vou ensinar a vocês, vamos supor, você acabou de entrar no meu servidor, você entrou no meu servidor, vai aparecer na abinha de bem-vindo, certo? Aqui vai aparecer todo mundo, fotinha de todo mundo que entrou no meu servidor nos últimos tempos. E aí você vai olhar aqui na esquerda do Discord que você vai ter aí várias abas, né, várias categorias, né, cheia de coisas assim pra você olhar e ver quem tá falando o quê, quem não tá falando nada. Enfim, olha só, família, você tem aqui uma aba de consultorias, ok, você pode dar uma olhada no feedback, mas aqui você viria na aba de chats. Você vem na aba de chat e você vai ver aqui que tem um chat que se chama Treinamento X-Infinity. Você vai clicar aqui e pronto. O que você tem que mandar pra conversar com pessoas? Basicamente você pode mandar qualquer coisa aqui, tá? Você pode blá 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 blá, entendeu? Mandar um oi pra galera e tudo mais. E ali, nesse negocinho, você pode mandar o endereço da sua Ronin pra pessoa te adicionar no X também. E você mandando seu endereço da Ronin pra pessoa adicionar, vocês viram amigos lá dentro do X e vocês podem fazer uma partida privada, né? Eu quero fazer torneios também, tá? Eu quero fazer torneios, torneios, usando essa mesma mecânica, tá? Mas pra isso eu preciso juntar aí mais uma galera a fim de ficar jogando joguinho e tudo mais. E eu acho que também deve ser legal vocês entrarem pra treinar, porque vai ter muita gente no Discord, né? Conforme passar o tempo. No comecinho não vai ter tanta gente pra fazer esse treino, não. Então vocês... Eu preciso muito contar com a ajuda de vocês pra começar esse embalo, entendeu? Depois que a gente começar o embalo da galera mandando mensagem lá e mandando o link da Ronin... O link não. A carteira Ronin lá pra você adicionar, pra você começar a jogar com outras pessoas e treinar. A partir do momento que você fizer isso, que vocês me ajudarem nesse comecinho aí, vai aparecer muito mais gente. Vocês podem mandar pra outras pessoas pra entrarem também e tudo mais. A gente vai chamando esse tanto de gente pro meu Discord aí. Justamente pra fazer aí quanto... Pra ter mais variedade, né? Mais variedade de times pra fazer essas... Essas partidinhas de treino aí. Mais variedade de possibilidade de aprendizado pras pessoas. Porque quanto mais gente jogando, mais times diferentes e mais possibilidades diferentes de aprendizado pra todo mundo que quiser, né? Lembrando também, falando em aprendizado, que eu dou consultoria, tá? Se você quiser fazer uma consultoria comigo, manda mensagenzinha ali no meu Discord. Você pode me mandar no privado, pode mandar a mensagem onde você quiser. E eu tô pensando em alguns planos aí pra planejar melhor as minhas consultorias, tá? E talvez mude um pouquinho a forma de vocês conversarem comigo, mas entra no meu Discord, manda uma mensagem lá no chat geral principalmente, e fala... New Team, quero fazer consultoria, quero saber como é que funciona a consultoria, quero informações, não sei o quê. Pode mandar no privado, pode mandar no chat geral lá, que eu pego você e eu converso diretamente contigo, tá? É... E é isso. Basicamente é isso. Não tem outra coisa, né? Realmente não tem outra coisa. Galera, eu acho que não tem outra coisa pra eu falar pra vocês agora, além de falar, por favor, entre no meu Discordzinho aí, você que quer treinar o seu joguinho, você que quer treinar o seu X-Infinity, porque eu preciso de um embalo inicial, entendeu? De um embalo inicial nessa ideia. A partir do momento que as engrenagens dessa ideia começarem a rodar, eu posso girar, eu posso trabalhar em cima disso, né? Eu posso fazer os torneios, igual eu disse pra vocês, a gente pode fazer torneio tanto gratuito, quanto um torneio, entre aspas, com uma taxinha de entrada, e depois o prêmio vai... O valor da taxa de todo mundo vai pro vencedor, tá? E aí eu colocaria, sei lá, 5 SLP de entrada pra cada um, acho que vale a pena pra todo mundo dar uma brincadinha e ainda o vencedor ganhar alguma coisinha. Lógico que a gente vai dar um jeito de equilibrar e os times, né? E tudo mais, se tiver esse tipo de coisa. Mas no início agora, eu quero mais que vocês foquem na parte de treinamento, achar pessoas pra jogar partidas sem valer ranking nem nada, e sem perder troféu nem nada, sem perder o rendimento de vocês, enquanto vocês adquirem experiência jogando partidinhas. Enfim, quero lembrar muito que todo like que vocês puderem dar nesse vídeo aqui me ajuda demais, tá? Todo comentário que você lançar aí no vídeo, qualquer coisinha de interação que você fizer, se inscrever no canal, comentar, deixar like, por quê? Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube reconheça que o meu vídeo tá sendo gostado por várias pessoas e tudo mais, e ele vai recomendar pra pessoas parecidas com vocês, ou seja, pessoas que também gostam de X-Infinity. E quanto mais pessoas eu alcançar no meu canal, melhor pra mim, melhor pra vocês, a nossa comunidade vai aumentando, a gente vai tendo um giro maior, não um giro, mas vai ter uma quantidade maior de pessoas participando, e também essa variação que a gente busca dentro do Discord de times e pessoas diferentes pra fazer partidas diferentes, e vocês aprenderem contra vários times diferentes. Enfim, eu acho que a ideia principal vocês já pegaram, agora é só enrolação, eu vou continuar falando aqui, e é isso, papai, amo vocês, fiquem com Deus da próxima, e eu fui.